Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que Deus abençoe a todos vocês, bem-vindo ao canal, posso ver como meu nome é, Thiago. Thiago, quais são as motos mais roubadas do Brasil? Meus amigos, já vai dando aquele like se inscrevendo no canal, ajuda o pai, eu vou esperar você se inscrever e dar o like. Meu, muito obrigado meu amiguinho, antes de continuar com esse tema chato de se falar, mas é interessante a gente ter essas informações. O meu curso de avaliador de moto saiu do papel, um curso que foi feito por mim, o Thiago do canal, posso ver com a mão, pelo meu irmão do canal Moto Filé, nós elaboramos esse curso com muito carinho, muito trabalho, pra você comprar, comprar moto sem medo de errar. Tudo que você precisa ver na moto ali, pra você não comprar uma moto dublê, não comprar uma moto torta, não comprar uma moto que já foi reformada, tudo que você precisa ver pra detectar se a moto tem algum problema. O que você ganha com isso meus amigos? Moto zero tá muito cara, você vai comprar uma moto na agência, a moto é uma porcaria e tá acima da FIP, você não tem por onde correr, tem medo de comprar uma moto semi nova. Quando você entra no LX, na Mercado Livre, você encontra cada filezinho, só que você tem medo, você não sabe como é que faz pra ver. Esse curso vai te ensinar. O que você ganha com isso novamente? Comprar e vender moto, duas, três motos que você vende no mês, você faz o seu salário meu amiguinho, você pode comprar moto pro seu uso pessoal, parte de documentação, tem um módulo só falando sobre documentação, meus amigos, só que você vai economizar de documentação com seus carros e suas motos, você vai pagar o curso umas 20 vezes. Enfim, é isso meus amigos, dia 20 de maio de 2024 o nosso curso tá aí, primeiro link aqui da descrição, um link que você vai direto pra um grupo de WhatsApp, onde você vai saber de novidades do curso, vai ser o primeiro a receber o link de compra, dá uma verificadinha lá que vai ajudar o pai. Enfim, meus amigos, vamos lá, as 10 motos mais roubadas no Brasil em 2023, tá? Me falando pra falar sobre esse tema aqui, porque que eu acho que rouba tanto, o que que pode fazer pra não roubar, não roubar, vou começar aqui, o que que eu faço pra não roubar minhas motos? Primeira coisa, graças a Jesus, Jesus, a gente tá junto, irmão, eu nunca fui roubado na minha vida, graças a Deus, e cara, uma das coisas que sempre me salvou é isso aqui, ó, um alarme das setas, esse alarme aqui é sensacional, meus amigos, ele é um alarme que não faz barulho, ele é um alarme de fácil instalação, tá? É um módulo e a afiação, tá? É um alarme super fácil de se instalar, qualquer mecânico, é bom instalar com um bom mecânico pra você não parar com essa moto aí da rua por cortar a ignição por uma instalação errada. Um alarme desse não faz barulho, você deixa o controle escondidinho na meia, na cueca, sei lá, dentro do braço, sei lá, cola ele aqui no peito, só você afastar esse controle da moto, a moto para, tá? Outra coisa, trava, essa travinha aqui é travinha de brinquedo, tá? Essa aqui é a travinha assim, a pequenininha assim, ó, é travinha de brinquedo, mas isso aqui tem a sua vantagem, por quê? Você para em algum lugar tem três motos paradas, só a sua com uma travinha dessa, o ladrão vai roubar qual? Aqui tiver mais fácil, o ladrão é previçoso. O certo mesmo, meus amigos, é investir numa pesada dessa aqui, tá? Pesada dessa aqui, com uma chave anti-micha, isso aqui, ó, o ladrão vai ter, o ladrão vai quebrar, vai jogar a moto dentro de uma van, ele vai ter, ele vai dar o jeitinho dele, ele vai, ele é safado, ele vai dar o jeito dele. Só que ele, só que isso aqui vai atrasar muito a vida dele, tá? Então, eu não vendo na minha loja, eu não quero vender nada para você antes que, é, não tô querendo vender? Não, não quero vender, só tô falando que essa aqui é o negócio que eu uso, que você pode atrasar a vida do ladrão, tá? Tem as lojas que eu compro essa aqui, que eu não tenho o preço para comprar na minha loja, os links vão estar aqui embaixo, eu não ganho nada se você comprar deles, tá? Enfim, é isso. Ah, Thiago, essa trava de guidão, de pescoço, de disco, vou ter que ficar levando na mochila, é ruim. Trava de guidão e trava de coroa é uma boa opção também. O máximo que você puder atrasar o ladrão, melhor, tá, meus amigos? Vamos lá. Motos mais roubadas no Brasil em 2023, tá? Caraca! Décimo lugar, MT-03. Houve um aumento em relação 2022-2023 de 48%. Olha, o canal, posso ver qual é a mãe? Chique! Ó, os dias da semana em destaque estão entre quarta e domingo. A proporção de roubo está em 63%. Acho que é questão de furto e roubo, né, que é diferente. Enfim, é... Décimo lugar, Yamaha MT-03. Se você tem a sua MT, se você tem condições de colocar no seguro, por favor, coloque no seguro. Faça um seguro completo, meu amigo. Se você tá com a sua MC no cavalete, ela tombar, você encostar numa Yamaha, você vai deixar lá uma outra moto ali, viu? Então, opte por um seguro completo que cubra até peças, tá? Muita gente acha que é baratinho. Não é, gente. Peça de moto. Eu tô nesse ramo há 20 anos. Comecei em 2020. 20 anos. Eu tô 20 anos nesse ramo de motopeças. Mano, os preços das peças de moto original é para ela tá fazendo assim, ó. Então, muito cuidado. Conserve bem a sua moto. Evite ficar... Ficar... Quebrando peça à toa, tá? Nono lugar. Bross 160. Caraca. De 2022 até 2024, houve um aumento significativo de 46,6%. Nossa senhora, cara. Jesus Maria José, mano. Oitavo lugar. Yamaha Lander. Cara, essa aqui tá me preocupando, mano. Tô roubando muita Lander, cara. Houve um aumento de 113%. Desde maio as ocorrências para esse modelo vêm em alta. O roubo está de 57% e o furto 43%. Caraca, mano. Como tá roubando Lander? São dois motivos que tá roubando muito Lander. Tá vendendo muito Lander. Muito? Não tá. Mas comparado com os outros anos, tá vendendo mais Lander. E peças de Lander 2000 e... A primeira, se não me engano, foi 2006 ou 2007. E até 2024, 80% de uma e outra serve. Peça de 2008 serve na 24 e na 24 serve na 2008. Durante todos esses anos. Então, o fluxo de roubo e compra, idiota indo lá na boca comprar a peça roubada. O nosso código penal pífio pra ladrão de moto, faz isso. Para de comprar a peça roubada. Bota uma peça paralela no lugar, meus amigos. Ah, Thiago, a original tá muito cara. É uma vergonha a montadora cobrar tudo isso. Cara, troca de montadora. A montadora coloca o preço que ela... O seu serviço. Se eu for contar com você um serviço, achar muito caro. Eu chegar pra você e falar assim, nossa, que caro. Você vai se ofender. Se a montadora que você tem em moto tá muito caro, troca de moto. Mas todas estão caras. Anda de bicicleta, anda de Uber, sei lá. Eu vou... As pessoas querem justificar a compra peça roubada. Ah, minha justificação é porque original tá muito caro e para ela é muito ruim. Ah, que é dó, né, meu? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Oitavo lugar, Lander. Sétimo lugar. Cg125. Não se fabrica mais Cg125 desde 2018. Houve um aumento de 22%. Sexto lugar, XRE300. Houve um aumento de 7,6% de roubo de XRE. Caraca, mano. Essa aqui pra mim é inexplicável. Eu fiz um vídeo sobre São Paulo e essa moto também tava em quinto lugar. Quinto lugar, CBX250 Twister. Uma moto que parou de ser fabricada em 2008. Meu Deus do céu. Houve um aumento de 7,6%. A proporção entre roubo e furto é um pouco mais equilibrada, assim como a sua concorrência direta com a Phaser 250. Quarto lugar, Honda PCX150. Houve um aumento de 2%, o furto está em 72%, para 27% e roubo. O furto, se eu não me engano, é se a moto tá parada, o cara vai lá e rouba, é furto. Roubo é quando o cara mete a cara na sua cara e, olha só. A pena pra furto é mais branda. E a pena pra roubo é mais... Mano, tem que ser servado 50 anos pras duas, meu Deus do céu. Cara, que loucura, mano. O país que a pipa empina o menino e o poste mija no cachorro. Meu Deus do céu, que loucura, cara. Terceiro lugar, Titan 150. Houve um aumento de 14% para o modelo. A proporção de furto é de 76%. Os modelos mais de 10 anos são os mais visados e representam 60% do volume. Uma moto que foi... Encerrou a fabricação em 2015 e ainda tá roubando até umas horas em 2023. Certinho, tá? Segundo colocado, Yamaha 250, Phaser 250. Novamente, o mesmo caso da Lander. Peça de... Na 2005 serve na 24, a 24 serve na 2005 e vice-versa. Então, o fluxo de venda, de roubo é grande. O fluxo de compra de peça idiota comprando peça roubada também é muito grande. Então, por conta disso, é a segunda moto mais roubada do Brasil em 2023. Em primeiríssimo lugar é ela. Titã 160. A moto teve um aumento de 40% no índice de sinistros. O furto predomina 74% das ocorrências. Os dias de semana em alta são as terças, quartas e quintas. Tá? É, meus amigos. Você colocar uma boa trava, você colocar um alarme de presença... Recentemente, um dos nossos funcionários, infelizmente, teve a moto roubada. Ele tinha acabado de pegar a moto, não colocou uma trava, não colocou um alarme, não colocou nada. O que aconteceu? Acabou de entrar pra trabalhar pra gente. Acabou de tirar a moto e a moto foi roubada. Moleque trabalhador, moleque tá anos atrás do emprego, conseguiu um emprego com a gente. Comprou a moto, agora boa parte do salário dele vai ser pra pagar a moto de algum nóia, de algum oprimido da sociedade. Então, olha... Vou falar um negócio aqui que é chato falar, mas o meu coração tá pedindo pra falar. Enquanto a gente achar que... Eu acordo 5 e meia da manhã todos os dias. Eu vou pelo caminho mais difícil, mas o caminho correto, o caminho de Deus. Eu faço todos os dias. Posso muito bem sair, trabalhar uma hora, o que é uma revolver na cara de trabalhador. Vou vender minha moto, vou roubar minha moto. Roubar uma moto, quer dizer, vender um desmanche. Tá tudo certo. E se eu for preso, eu sou o oprimido da sociedade. Um cara, quando rouba uma moto, ele vai pra dentro de alguma comunidade, algum lugar assim. Ao invés de a população ajudar a polícia a pegar o ladrão de moto, não. Quer ajudar o oprimido. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade. Enquanto as pessoas ficarem comprando peça de moto e justificando. Eu tô comprando peça roubada porque o original tá muito caro e o paralelo é muito ruim. Enquanto o nosso país não aumenta a pena pra ladrão de moto, ladrão de furto, roubo, sei lá, pena igual, arregaçar tudo. Vai ser assim. Enfim, meus amigos, é isso. Enquanto tiver a audiência de custódia. A audiência de custódia é um juiz perguntando pro ladrão de moto, o atrasador de pai e de família, se ele foi bem tratado pela polícia. Enquanto a gente tiver essa cabeça gravidinha, vai ser difícil ter moto no Brasil. Enfim, é isso, meus amigos. Se você ficou até o final, escreve aqui nos comentários. Ô, Glória, vou dar um joinha. Só pra eu entender se eu posso aumentar o tamanho dos meus vídeos, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.